Olá meus amigos e minhas amigas, mais aí um capítulo do canal Robos do Zé. Olha só gente, eu plantei esse coentinho aqui ó, tá com mais ou menos uns 15 dias. Plantei ele bonitinho, tenho um vídeo dele plantando, acabei de igualar ele e ele deitou um pouquinho. Mas olha só gente aqui, essa cebola... Olha só, tem várias receitas de adubo que você encontra na internet, eu respeito cada uma delas, certo? Essa aqui deve estar com um mês, mais ou menos que meu filho plantou, eu fui no mercado, comprei umas cebolas que aqui não tinha, ok? E ele plantou esses dois, esses dois pezinhos aqui, olha como fiou. Olha que maravilha gente, olha só isso aqui ó, olha ó. Tem cebola aqui ó, dá a grossura do meu dedo aqui ó. Se você pegar essa cebola aqui ó, ela é quase da grossura do meu dedo. Essas aqui ó, já estão fininhas ó, aqui já estão mais fininhas, ok? Por que gente? Aqui gente, é uma sorte que a gente dá quando o adubo, ele fica bem composto, certo? Tem que ter uma mistura, ok? Eu uso o adubo aqui gente, eu uso o esterco de vaca, 50% esterco de vaca e 50% terra. O que é que eu faço? Ali ó, foi uma cebola grossa que eu plantei, tá com o que? Elas estão fiando, estão novinhas ainda. Lembrando gente, cebola não gosta de muita água, certo? Você tem que aguar, mas ela não gosta de muita água. Se você aguar muito, ela vai, ela vai, como é que diz? Ela não vai engrossar igual essa aqui, olha só. Agora aqui o que é que acontece? Olha só como é que tá isso aqui ó. O que é que acontece? Cebola aqui, quando você vê que ela começou a afinar, você tem que arrancar ela e replantar. Porque ó, essa aqui é nova, olha, então ela nasce bonitinha. A partir que ela começa a brotar aqui, foi plantado três fios. Já tem uns cinco ou seis em um mês, certo? A partir do momento que ela brotar um monte de fio, não tem mais adubo nenhum que volte ela ficar bonitona. Você tem que replantar. Esse é o segredo da cebola, sempre replantando, tá bom? Olha só aqui, tem um coentinho aqui ó. Olha aqui, eu também uso gente, o adubo, o esterco das minhas galinhas. Eu tenho aqui essa caixa aqui, aonde eu vou pondo aqui os dejetos de galinha. Também uso de vaca, só que esse esterco aqui gente, é esterco de galinha, pó de serra e terra. Vou mostrar pra vocês o que é que eu faço aqui ó. Olha só, aqui gente, é o meu, como é que diz, é o meu que talzinho, é o meu galinheiro. Eu tenho só essas galinhas aqui gente, se você vir no canal Zé Maria, eu já peguei quatro caçacos aqui, parece que tem mais um. Que comeu minhas galinhas quase tudo, é tudo cheio de tela ó. Mas ele entrou pelas telas e conseguiu matar umas galinhas minhas aqui, ok? O que é que eu faço aqui ó. Aqui ó, eu acimentei um pedaço e esse outro eu deixei aqui ó. Olha só, aqui ó. Isso aqui, tudo isso aqui é adubo. Aqui eu ponho o que? Aqui eu ponho o resto de mato, quando eu tiro lá da horta, você vê que tem aqui ó. Isso aqui foi o guaco que eu pudei, coloquei aqui e elas vão pinicando e fica aqui esse adubo. Ah Zé, é meio nojento os restos das galinhas. Gente, o seguinte é isso, isso aqui vai ficar na raiz, não vai passar pras folhas, ok? Ok, o adubo é legal, certo? Sempre vamos usar assim. Aqui ó, aqui hoje eu já renovei todo aqui ó, o pó de serra, aqui ó. Aqui tá aqui o comedouro, ok? Renovei aqui o bebedouro aqui ó, entendeu? Renovei aqui ó, já o pó aqui ó. O pó de serra aqui, eu renovei. Olha só, aqui tem uns ovos aí ó. Tenho só três galinhas, já peguei cinco ovos hoje. Aqui eu vou deixar pra mim fazer uma receita gente, de polvilho, mandioca e mandioca, ovos e farinha de trigo. Pra fazer uma rosquinha que eu vi no programa de televisão via Brasil, muito bom gente. Então logo logo vai ter isso aí ó, logo logo vai ter uma fraldinha pra nós aí. Ok, aqui é o puleiro delas aí ó. Então, ok, aqui elas, eu ponho aqui o pó, quando tá muito cheio de galinha, eu retiro. Já fiz isso hoje, o que eu mostrei lá, já retirei hoje. Olha o que é que eu vou fazer agora. Aqui olha só, eu tenho aqui o meu pé de limão, os pés de cana, todas as folhagens que eu vou tirando, eu nem jogo fora gente, nem toco fogo. Eu faço um monte, vou misturando com a terra aqui ó, devagarinho essa terra vai ficar composta aí ó. Você vê, resto de mato, de capim, certo? Aí eu venho aqui, pego essa terra já macia ó, você vê que é uma terra adubada, ok? Gente, não tem receita específica pra adubo. Você vai misturando e um composto que você gosta, eu gosto de esterco de vaca e terra. E também usa o esterco de galinha com pó de serra, isso é muito bom. Não pode pôr muito pó de pó de serra. Lembrando que o pó de serra tem que passar um tempo pra começar a se decompor na terra. Lembrando, a terra gente, é a base de tudo, ok? A terra é formada tudo, então a terra tem que decompor esse adubo, aqui ó, aqui é um pedacinho de cana aqui ó, que os meninos consumiram, ela tá se decompondo. Então é assim, você tem que pôr no lugar e esperar essa matéria aqui ó, essas folhas se decompor. Aí aqui eu vou tirar essas maiores aqui dentro pra cá, esse toquinho de pau aqui ó, esse aqui não vai, esse aqui eu ponho pra lá pra isso se decompor. E eu vou levar só essa terra aqui macia, vou se possível peneirar, certo? Bonitinha e vou misturar lá com aquele pó de serra, ok? E deixar o pó de serra se decompor, tá bom? Esse é o segredo de um bom adubo, entendeu? Aqui você tem que mexer com carinho, numa mão eu tô sem luva, mas na outra se você quiser pôr luva é muito bom, ok? Legal, como eu tô gravando eu não posso, olha ó, eu não posso usar luva que fica ruim, olha aqui ó, terra boa tem que ter minhoca aí ó, entendeu? Se a terra tiver minhoca ela é boa, ok? Olha, então eu vou fofando aqui a terra, eu misturo com aquela, eu misturo com aquelas folhas, tá se decompondo. E vamos que vamos, pode? Olha só, então aqui eu afastei todas as folhas, ó, e vou puxar toda, olha, toda essa terra aqui adubada por cima com folhas, eu vou tirar. Agora aqui ó, eu vou separar essas folhas maior, pra não atrapalhar lá, vou pôr pra cá de volta, depois eu vou fofar a terra e vou cobrir aqui ó, vou pôr terra tudo aqui em cima. Agora eu não vou fazer isso não, então aqui ó, o que é que eu faço? Aqui eu vou pegar uma vasilha, aqui eu peguei um saco, e vou pegar, ó, essa terra misturada com adubo, aqui é totalmente orgânico, gente. Olha só, gente, o que é que eu produzo aqui ó, quase meio quilo, um chuchu, ok? Chuchu aqui eu plantei ali, e ele subiu nas canas aqui, tem outro vídeo mostrando, ok? Vou co... Aqui mais um aqui ó, aqui ó, aqui tem mais, olha ó, vou coer aqui ó, mais dois aqui ó. Isso aqui gente, é coisa simples, aqui, esse meu espaço aqui, não dá mais do que 30 metros quadrados, eu tenho um monte de coisa, e é porque eu não tenho tempo, o canal Zé Maria Lima, eu trabalho muito pra baixar o canal Zé Maria Lima, e também pra ganhar o pão de cada dia, então eu não tenho tempo de tá cuidando direitinho, como as minhas plantas devem. Isso aqui gente, requer muito carinho também, não é só adubo não, você tem que mexer nas plantas, pronto, agora que eu recolhi isso aqui, então aqui agora, eu vou levar lá pra aquela caixa, onde tem um pó de serra, que eu vou misturar, esse adubo aqui já composto, o pó de serra ele vai servir pra quê? Pra amendar, pra amendar um, pra forfar a minha terra, entendeu? O pó de serra vai manter a minha terra fofa, tá bom? Então olha, então vamos lá. Olha só, então aqui ó, eu trouxe a terra, aqui tem um pó de serra com dejeto de galinha, então eu vou fazer isso aqui ó, então aqui o bom é usar uma enxadinha, mas pode ser a mão mesmo, se você tiver de luva, você pode misturar com a mão, pegar aqui a pazinha aqui ó, então você vai misturando, bem legalzinho, aí depois desse estorrãozinho, você vai macetando, então aqui, isso aqui gente, é um, tem um nome desse, desse, desse daqui, não sei se é composta que faz, ó, agora aqui se você tiver esse esterco de vaca, é que eu não tenho, eu vou buscar ainda, eu vendi meu carro, tô sem carro, então agora tá difícil, quando eu tinha carro, eu passava nas fazendas, nas chacras, e já trazia, então, agora aqui eu vou tirar toda a sujeira, resto de madeira que tiver, ó, então aqui agora ó, é, isso aqui ó, é resto de guarda roupa, é um, também é muito bom deixar essa daqui um pouco, tá bom? Olha aí ó, então aqui eu vou misturar legalzinho aqui ó, agora aqui ó, aqui eu já retirei, todo o adubo que tinha aqui ó, já retirei tudo aqui ó, tudo legalzinho, então o que que eu vou fazer ó, vou forfar a terra aqui ó, novamente ó, forfar a terra, vou puxar isso aqui ó, e vou, ó, vou procurar a terra aqui ó, vou jogar a terra por cima ó, faço ideia com o for aqui ó, automaticamente, aqui eu vou cobrir com terra, ok? Vai chovendo, esses mais grandes, esses mais grossos, eu separo, ó, vou puxar pra cá todinho ó, essa terra aqui, e aqui eu vou cobrir com terra, ó, lá embaixo, ó, entendeu? ó, aqui ó, essa terra aqui tá toda adubada, então, vou esperar que esse daqui eu ponho aqui ó, e assim que eu faço, ele já serve como, ele, ajuda a segurar a água, ok? Vai adubar aqui os pés de limão, enquanto isso, esse aqui embaixo, que tá com a terra aqui ó, que eu tô jogando aqui, aqui por cima, essa terra vai decompor, essa, essa, esses restos de folhagem, as madeiras grandes eu tiro, ó, entendeu? Volto pra lá, e rápido, tá aqui pra cima aqui ó, então é, é assim que eu faço, aqui é só esperar, que vai ficar bom. Aqui olha só, então aqui tá quase pronto aí ó, você vê ó, aqui eu vou ter que tirar todos esses torronzinhos aqui ó, eu vou ter que magalhar tudinho assim ó, ó, aqui é uma pedrinha ó, tem tirando, separando aqui ó, ó, o legal que eu pego uma peneira grossa, peneira do tamanho do caro de feijão, pra me peneirar ó, então aqui eu vou macetando com a luva ó, ok? Então sumiu aqui, os dejetos de galinha, sumiu aqui no meio da terra, então aqui agora é só esperar, chover, aguar, daqui uns 15, 20 dias, ele tá pronto, ok? Aí aqui é minha esposa, eu, vamos tirando pra poder, fazer aqui a, pôr no vaso de planta, ok? Aqui a gente vai tirando assim ó, e vai fazendo vaso de planta aqui ó, tá bom? Aqui é, é as alfaces ó, tá crescendo, bonitinho aqui ó, tem até uns pezinhos aqui de, tomate, que a gente joga, 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 joga semente, aí alguns eu deixo, ok? Ó, mas aqui vai arrancando algum matinho, e aqui gente, é só seguir aqui, foi de trevo aqui ó, um pé de cebola ali, um pé de babosa, ali, um pé de bálsamo gente, ok? E aqui ó, bastante pé de orface, pequenininho aqui ó, que tá nascendo aqui ó, bastante pé de orface pequenininho, que tá nascendo aqui, porque aqui tinha um pé de orface aqui ó, isso aqui ó, era um pé de orface que cresceu ó, e aqui tem, e aqui tem a sementinha dele aqui ó, então ele vai caindo, aqui nós temos aqui o pé de açafrão, já, você viu, ele amarelou, tá chegando no ponto da colheta, ó, começou a amarelar ali ó, e, vai secando, é o ponto de colheta, tá bom? Então ficamos por aqui, e o legal gente, é isso aqui ó, ó ali ó, meu pé de mamão ó, tem um mamãozinho madurinho lá, essa é a madeira gente, uma parte dela, onde eu vou fazer aqui, a coberta da minha cozinha, graças a Deus, ok? E vamos que vamos gente. Pois então, ficamos por aqui, que Deus possa abençoar cada um, e vamos seguindo aí, vamos aqui arrumar a cozinha bonitinha, quando a gente arrumar, legalzinho, a gente vai começar, a investir no canal, fazer coisas novas, bacana, tá bom? Fui, tchau tchau, abraço, se quer se inscrever gente, agora a gente tem três opções, na hora que você se inscreve, você vai ativar o sininho, aí vai aparecer três sininhos, um, é você, tá lá escrito, receber todas as notificações, ok? Aí também tem, receber nenhuma notificação, e o outro, receber notificação aí, como é que diz, programada, ou mais ou menos assim, então tem três sininhos, se você quer receber todos os vídeos, você vai escolher, aquele, aquele, aquele sininho que está escrito assim, todas as notificações, então todo vídeo que eu fizer, vai cair diretamente para você, fui, tchau tchau, abraço,